Toda a linha Toyota com dois anos de garantia você encontra aqui na Iso Motors. Facilidades, formas de pagamento, não é, Irene? Tudo bom? Tudo bom, Débora. Hoje a gente vai mostrar novamente os carros que são um verdadeiro charme agora no Brasil. Você tem a oportunidade de encontrar aqui na Iso Motors, sempre com aquela facilidade toda. Inclusive, vocês têm oficina mecânica especializada. Isso, e a garantia, Débora, é para toda a rede. Já são 37 concessionárias espalhadas no Brasil. E a garantia de dois anos ou 50 mil quilômetros é para a rede inteira. Agora a gente vai detalhar um pouquinho mais. O Sidney já está mostrando para você um Camry, que é um carro executivo. É um top de linha, inclusive, né? É um top de linha. Um XLE, um modelo mais completo. E a gente vai detalhar um pouquinho mais para você o Camry hoje. Eu quero entrar, abrir, mostrar. Tem banco de couro, tem ar-condicionado, direção hidráulica. Progressiva. Progressiva. Airbag. Airbag, ABS. ABS nas quatro rodas com freios a disco ventilados. E eu vou abrir até o porta-malas para o Sidney mostrar para você, como é amplo. Inclusive, você consegue até descer os bancos, os bancos traseiros. Os bancos traseiros são rebatíveis. Você tem comunicação com o interior do veículo. Se tiver necessidade de abrir mais espaço aí. É, se a pessoa for viajar em dois, não é? Inclusive, dá para ocupar mais espaço atrás, né? Agora, eu quero mostrar para você aqui o controle de regulagem do assento. Você tem aqui o controle. Você pode descer mais o banco, tá? Ficar confortável. Sobe um pouquinho mais. Ele vai para frente, para trás, só você mexendo num botãozinho. É uma facilidade enorme. Tá vendo? Câmbio automático. Todo painel bonito. Ele tem CD, inclusive, né? Isso. Toca-fitas. Toca-fitas, CD acoplados na mesma peça. Ele é inteiro revestido de couro natural, não é, Irene? Couro natural. Maravilhoso. E o teto solar? Aqui? Bascula. Isso. Aí você fecha. Outro botão. Olha só. Abrindo o teto solar. É um carro muito luxuoso. É o top de linha. É o XLE, o Camry para você aqui na Toyota. Agora, o preço você está fazendo especial para essa semana, não é isso? É um preço muito especial. Nós vamos fazer essa semana o melhor preço de mercado desse carro, Débora. Do Camry? Isso. Só que eu não vou contar hoje, não. Então tem que dar uma passadinha aqui. Dá uma passadinha aqui na ISO para saber a surpresa. Agora deixa eu abrir para você. Para você ver o motor do Camry. Isso. Motor V6? Isso. Seis cilindros em V com 24 válvulas. São quatro válvulas por cilindro. E um motor com potência de 188 cavalos de força. Um pequeno jatinho. É verdade. É um micro jatinho. Agora eu quero mostrar a SW4, que é aquela ali. E a gente sempre fala que é um carro de passeio que tenha o mesmo conforto na cidade ou no campo, em qualquer outro terreno, né? Vamos para cá, Irene. Eu quero abrir a porta aqui para o Sidney poder detalhar um pouquinho mais a SW4 por dentro. Você tem todo o conforto? Ela tem 4x4? Isso. É tracionada 4x4 com opção para 4x2 e 4x4 reduzida. Mas você também tem a ar-condicionada, direção hidráulica, escamoteável, ar-condicionado quente e frio. Os controles dele são todos eletrônicos. O sistema de suspensão dele é de mola liquid-down. Quer dizer, é uma picape muito macia com a dirigibilidade de um automóvel de passeio. E muito espaçosa, né? Inclusive o vidro traseiro dele também abre em elétrico. É elétrico? Olha só, é luxuosa. É um carro luxuoso que você pode levar para o campo. Sem problema nenhum, ele aguenta qualquer terreno, né, Irene? Eu quero passar agora. Você vai dar o preço dela hoje? Sim. Vamos lá. O preço dela é 40.500 dólares comerciais para pagamento à vista. À vista. E tem outras formas de financiamento com vocês? Temos financiamento, 35% de entrada, saldo em 12 parcelas, só no dólar comercial. Muito fantástico. Aceita carro usado? Aceitamos carro usado. Nacionais. Nacionais. Agora passando para essa daqui, a da linha Hilux. Também é a linha Hilux. 4x4, cabine dupla, motor 2.8 diesel, câmbio de 5 marchas, ar-condicionado, direção hidráulica também. Ela é tão confortável quanto a SW4? Ela é um pouco mais simples do que a SW4. Mas o conforto, a maciez toda? Também no mesmo nível. É? No mesmo nível. É muito bonito também. É uma picape bem esportiva. A caçamba dela tem capacidade para carregar até 1.300 quilos de carga. E o preço dela está especial essa semana? 34.500 dólares comerciais. 34.500 dólares comerciais. Você vai ver ela inteirinha no seu vídeo. E esse preço especial para essa semana aqui na Iso Motors. Eu quero encerrar com o Corolla, que é um carro de porte média, é uma graça de carro, né? As mulheres, você que ainda não tem o seu, está querendo pedir para o seu marido, olha só que oportunidade. O Corolla é uma gracinha. Esse daqui, ele... Também top de linha. Top de linha. Ele é completo. Isso, modelo LE, sistema best de freios, rádio toca-fita, ar-condicionado, quente, direção hidráulica, escamoteável. O nível de acabamento é dentro da categoria o melhor que existe no mercado. É um carro de 4 cilindros, 16 válvulas, duplo comando de válvulas. É um carro completo. Completo. Isso. Ele é só menor, um pouco mais compacto do que o Camry, mas é um carro extremamente confortável também. Esse é ideal, então, para as mulheres. Vamos colocar esse carro. Eu não sei, eu achei esse carro tão feminino. Não sei por quê. Acho que é coisa de mulher, instinto. Bem, normalmente as mulheres preferem os carros mais compactos, né? É, lógico. É normal, mas hoje em dia os homens também estão com facilidade de dirigir e de estacionar. Nós não demos o preço do Corolla. Vamos voltar? Vamos. Vamos lá. Dá o preço do Corolla, então, para a gente. O modelo automático dele, 37.500 e o modelo mecânico, 35.500 dólares comerciais. Então, uma diferença de 2 mil dólares. 2 mil dólares por causa do Camry. Dá certo. Mas os outros componentes são exatamente os mesmos, tanto em um carro como antes. Os carros da Toyota são confortáveis, são de tecnologia de ponta, não é? A gente não pode discutir isso de jeito nenhum. A Toyota é a segunda fabricante, a maior fabricante do mundo, né? E algum motivo tem para isso, né? É, algum motivo tem. Detalhes especiais. E preços especiais eles também fazem para você com toda a facilidade do ISOCred System. Isso, e nós temos com consórcio também. Consórcio? Isso. A partir de 15 até 60 meses, alguns planos especiais que você paga 3 prestações e já retira o seu carro e vai pagando o restante. Olha, que facilidade. Muito vantajoso para você. A ISO Motors fica aqui na Avenida Europa 149. Telefone 853-6955. Aqui bem frente ao Museu da Imagem do Sol. ISO Motors. Aqui bem frente ao Museu da Imagem do Sol.